Música A Comissão de Meio Ambiente da Alerje vai reunir sugestões e estudos de órgãos especializados para atualizar a lei de 2010 que instituiu a política estadual sobre mudança do clima A informação foi dada pelo presidente da comissão na audiência pública desta sexta-feira que debateu ações de prevenção aos impactos das mudanças climáticas O encontro reuniu representantes de diversas áreas que compõem a gestão de emergência e de ações preventivas no Estado Tem que começar a colocar diversos temas que foram debatidos hoje nessa audiência pública dentro, internalizado nas discussões dos entes federados seja para concessão de licença de obra, para permissão de construção, para lei de ocupação dos solos Esses parâmetros têm que ser dados pelos entes regionais, pelos estados, aos municípios Então essa lei tem que ser atualizada, acho que todo mundo topou esse debate em conjunto, essa missão em conjunto Então, através da Comissão de Meio Ambiente, assessoria técnica, coordenação da comissão vai mandar a todos aqueles que participaram aqui hoje da audiência pública para num prazo de 30 dias fazer comentários, tecer considerações e propor essas alterações à lei atualmente existente que já está ultrapassada Na área da saúde, por exemplo, o representante da Secretaria Estadual apresentou os preparativos da pasta para emergências climáticas no Estado e destacou o avanço tecnológico e estrutural para atuar nessas situações Atualmente, a Secretaria conta com um Centro de Informações Estratégicas que possibilita colocar os planos de contingência em ação com antecedência e também com uma ampliação dos equipamentos do SAMU, com 70 ambulâncias, 40 bases, 30 motocicletas e uma aeronave de transporte médico, possibilitando deslocamentos para lugares mais remotos do Estado A nossa capacidade de resposta é estruturada por meio de um plano de contingências que se integra ao sistema estadual de defesa civil e é a maneira que a gente encontra, com base nesses planos já estruturados, com exercícios simulados que a gente vem fazendo regularmente de dar uma resposta efetiva dentro desse conjunto de ações Já na área de geologia, o Departamento de Recursos Minerais do Estado informou que o Rio de Janeiro é um Estado com muitas cidades vulneráveis e com riscos geológicos e que o governo vem fazendo mapeamentos específicos para prevenção e até o final de julho vai entregar o primeiro mapeamento de risco geológico da cidade de Petrópolis Segundo ele, o município é o mais perigoso do Brasil em problemas dessa natureza e por isso será o primeiro atendido No entanto, a ideia é que o governo entregue os demais mapeamentos municipais em dois ou três anos A gente vai entregar para o município, entregar para o Estado, para o Ministério Público, para a Defesa Civil o panorama do município, quais são os riscos maiores que o município tem e isso ajuda nas ações que o município vai tomar para onde o município pode ir, quais são as situações de risco maior no município locais que não podem ser construídos, locais que têm que ser removidos pessoas isso vai ajudar na política interna do município A ideia é a gente tentar colocar recursos, porque aí você divide o mapeamento você não consegue fazer, entregar em um mês é um estudo, então a ideia é fazer isso aí num período de dois a três anos você conseguir ir fazendo É uma política preventiva, a palavra hoje de ordem é prevenção De acordo com a Defensoria Pública, é preciso lembrar que não adianta apenas emitir alertas e monitorar áreas de risco, mas também pensar na questão da habitação segura como uma política pública de prioridade Segundo a Defensora, as emergências climáticas têm sido cada vez mais cotidianas e muitos moradores de áreas de risco em Petrópolis voltaram para suas casas por não terem para onde ir Em razão do grande déficit habitacional que a gente observa no país elas não têm onde morar, então elas acabam morando em áreas que estão sujeitas a deslizamentos, a inundações, acabam morando de forma muito precária, muito vulnerabilizada e quando vem a emergência climática, enchente, o deslizamento elas têm suas casas interditadas pela Defesa Civil mas pela falta de programas habitacionais elas não têm para onde ir e acabam permanecendo nesses locais A Defensoria tem cobrado dos municípios através não só de ações coletivas mas de termos de ajustamento de conduta exatamente para que haja um reassentamento dessas pessoas que estão em áreas de risco iminentes de desabamento para que elas sejam indenizadas e possam adquirir moradias em lugares seguros O deputado Flávio Serafini cobrou mais celeridade do governo em ações preventivas e lembrou que é preciso pensar também na questão das siderúrgicas e nos impactos das emissões de gases ao meio ambiente com respostas mais efetivas à população Além de monitorar a gente tem que prevenir, tem que reduzir as emissões e atuar para que as pessoas vivam em condições cada vez mais seguras Acho que o Rio de Janeiro, que foi um estado pioneiro na aprovação de uma legislação para se pensar as mudanças climáticas, hoje está com toda a sua agenda atrasada Faltam informações sobre emissão de gases, falta um espaço de debate, de planejamento e monitoramento do que está sendo feito e faltam ações concretas tanto para reduzir as emissões quanto para adaptar as nossas infraestruturas Música Música